e aí e aí e aí e aí e aí e aí e não tem detetive a guerra da cara eu não sei de nada eu sou inocente é bem olha só vou caminhar aqui como uma pessoa pacífica que eu vou dar um tirambaço no dava primeira hora que eu vejo nós o croz quem que eu quero pode ser viu que não sou eu né tu viu aí o dava me acusou aí pra lá eu só tenho um cara eu vou deixar o vectro aqui para ficar bem equipado é o dave é o dava 100% dava me atirou eu não falei nenhuma mentira o croz me atirou aqui o coitado do armar x o picles aqui jogado no chão como se fosse um pedacinho de toto não tira no chão tira no chão olha só caiu 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 eu matei tá tirando os outros aí tá calagem teve jones tu vai morrer eu fui brutalmente violado eu nem sei que não é assassino não é tudo que era os assassinos estão lá fora cara eu não sou um assassino já que eu morri já acabou eu acho que ele tá aqui nesse corredor aqui ó baleia afogada não foi eu não cara não foi tu não tomei tiro lá do outro lado só tem um cara que tá quieto lá atrás da mesa lá atrás da mesa lá comecei as cais ai 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 não sou eu não croz tava lá no restaurante cara se necessário que que tá acontecendo aqui gente eu sei que tá rolando tá rolando gameplay do budi ali tá rolando mudi gameplays mudi gameplays total eu caio cara tá lá no fundo velho tem si que vai rolar um timingzinho final dessa rodada Ihnen te clemação a lizenza clarak Eu não atirei um, mano, cara. Terno louco. Eu caio, eu caio. Não, e pior que na hora que o Caio falou vai rolar um plot, o Sam se interagiu, né? Aí pronto. Aí pronto. Teve aquela reação, né? É isso, aquela famosa, que a gente conhece bem. Não, não, eu tô de boa, tô querendo passar aí pelo corredor, hein, cara? Olha, 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 olha. Ó, ó, ó. Lá vem o Sam, lá vem o Sam. Ô, ó, Sam, Sam é perigoso, hein? Você não é. Meu Deus, esse corredor aqui é da morte, eu vou morrer. Que isso? Que susto, velho. Caralho, viu todo mundo? O Caio maluco tá com uma pistola, galera. O Caio maluco tá com pistola, galera. É, tá aqui dentro com uma pistola, cara. O que é ali? O barizafá, ó? O pistola, senão é um TR, cara. Com pistola... Ih, caralho. Ó, Caio, deixa eu ver essa pistola aí. Aí, o Caio, que nem esse palhaço aí tá complicado. Eita aí, ó, Caio, mata, 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 Caio. Ó, coé, 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 pá, coé, cara. Vai, caralho, atirando em todo mundo aí, coé. Caralho, que safado, né? Não, o Digo batou o Sam e falou, é o Caio batou o Sam. Que for essa? Que safado, velho. Caralho, foi pego com a boca na botija, velho. Olha lá, se eu morrer, eu caio. Se eu morrer, eu caio. Porque eu sou inocente. Digi, veja bem, Digi, a vida. Não, a vida é uma caixinha de bombom. O que é que eu fiz isso, cara? O que é que eu fiz? Alguém me deu um tiro, perdi 10 de vidro. Não foi eu, eu tô de 12, porra. Se tivesse te atirado, eu tinha morrido. Caio, Caio. Total razão, cara. Ah, foi o... Morreu o Caio, se eu morrer, eu caio. Eu não duvido, não. Vou dar uma pistola aí pro Caio. Peraí, que o Sam tá mudo. Cadê? Cadê? Tô escondido. Olha o Sam, olha o Sam. Tô escondido. Olha, tá abrindo aqui um bagulhinho ali em cima, hein, safado. Ih, fumar assim, fumar assim. Tá escondido, cara. Tá escondido, né, Sam? O Bruno acho que falou que tá entrando. Ô, ô, bala, veio bala aqui. Eu atirei, eu atirei no Sam, no Sam, no Sam, no Sam, no Sam. Ah, o Sam, tô ligado. Ó, o Sam tá abrindo aqui, ó, cara. Caio, tá de troca aqui, vagabundo. Tá atirando, filho da puta aqui dentro. Com certeza não era aí, rapaz. Não, corre, mata não. Não era eu. Eu passei a calda, porra. Pô, mas tu acusou que caiu muito na cara de pau. Eu achei que ela... Eu tava atirando na gente. Só tem oito, não tem? Ah, eu sabia. Eu sabia, eu sabia. Filha da puta, cara. Não, cara, fora em que não, cara. Tem mais alguém, cara. E aí? Faz aqui. Olha só, um pé muito ruim, mano. Ó, irmão X, caralho. Se me atirar o bagulho, eu vou falar, caralho. É o James, hein? É o James. Não, essa de mandar o cara atirar é o melhor bagulho. Esse de Michael Jackson. Ó, o Picos. Cara, eu quero saber onde o Sam, ele só tá escondidinho, cara. Ele só tá escondido. E aí, aí, cara, culpa minha, velho. É o Cross, é o Cross, é o Cross. Mas em cima não é só o terrorista que pode ir? Não. Não, é o elevador aí do seu lado, hein. Ah, tá. Quem tá subindo aqui? Tô avisando, quem tá subindo aqui? Todo mundo. É todo mundo pra te matar, o terrorista que eu tô achando tudo aí. É o Cross, é o Cross com certeza. Não sou eu, pô. Já vi vocês um milhão de vezes, hein? Eu acho assim nesse elevador, velho. Não, eu não, cara. Eu tomei um tiro e morri. Caralho, Caio, que porra foi essa? Que porra que foi essa aqui, cara? Caralho, que o meu susto. Caralho, velho. Tá aqui no meu quartinho do hotel, na moral. Eu acho que eu fui assassinado por trás e não... Eu não sei. Foi violado? Foi violado, total. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O negócio tá ficando sério aqui. Ah, Caio, na moral. Ah, Bruno. Na moral, Caio. Bom, eu vou sair logo em assassino. Esse é o tramo. Caralho, a porta quer me jogar pra fora, porra. Aham, a porta. Não ia dar. Vai vir e vai tomar a rota. Ah, a porta fechou. Que porra que doze é essa, velho? É, doze sniper, rapaz. Desrespeito. É, doze do fute. Nossa. O cara tava fundido de vida. Eu recarreguei a Shunai. Não vai matar, né? Tá ligado, Caio. Tá ligado, Caio. Tá ligado, Caio. Caralho, me me tacaram o negócio aqui. Tá ligado, Caio. Me tacaram de fogo. Foi o Didi que tá com essa porra aí. Não foi eu, Douton. Não foi eu, não. Foi, tu sei que eu me... Filha da puta. Me deixaram entrar com a rota infinita, porra. Ah, o Didi. Eu cross, eu cross. Não fui eu, cara. Não fui eu. O Didi atirou. O Didi matou. Eu matei porque ele ia me matar. Ele ia me matar. Tive que correr dali, mano. Esses caras só ficam olhando pra mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O cara começa a matar um outro ali, pô. Fui eu que taquei o fogo, véi. O que é? O que é, cara? Ó, armatiza. Acabou de matar o Caio. Tá aqui no túnel. Tá dando tiro. Se quiser me matar aqui. Caralho, atiraram. Atiraram. Que foi? Caralho. Ih, caralho. Que treta é essa? Cara, o que tá acontecendo? Tu sabe quem é? Tenho certeza que é o Bruno, véi. Eu achei que fosse você que tinha na casa. O Bruno tá vivo? Não, eu morri, pô. Ah, tá. Então eu não tenho certeza que é o Bruno. Não fui eu, não. Não, tu tava me olhando e achei. Vai matar. Não, pff. Tudo bem. Ah, não. O bolo de fogo de novo é essa merda? Caraca, Roachis. Eu tô matando aqui esse arrombado. É você que tá atacando essas porras, Roachis? Não, é só o segundo fio que eu tirei. Ah, primeiro não sei não. Não acredito. Que lugar é esse, véi? Que pote, mano. Cadê o Sam, mano? Pote, Twitch, total, hein, Bruno? É, eu falei, hein, cara? Não, esse eu sabia, tinha certeza. Ô, Sam, tá vivão? Não. Caraca, Roachis, tá vivão? Puta merda, velho. Todo mundo morreu, velho. É, Roach. Todo mundo morreu. Aí, Dava, na moral. Tu vai te tomar no cu, rapaz. Eu? Tu vai te tomar no cu, rapaz, vai. Ai, meu tio. Cara, é muito bom você ver assim, né? A parada acontecendo. Sei lá, puta. Pro assassino, hein. Doeu, hein? É. O Roachis assassino. Gente sem vergonha do caralho, velho. Pode tá me atirando, hein. Oia! Esse Krois é um safado, né, cara? Essa não deu. Essa não deu. Nossa, pra mim era o Krois. Porque é o game, é o game. Não, não, eu não entendi. Me deu um tiro, me deixou me hadaço. Pra mim era o Krois também, cara. Pra mim era o Krois. O que que ele tava falando, gente? Tipo, santa, vivão, não sei o que. Mas eu sabia que era o Dava Fu. Ele começa a interagir sozinho, esse vagabundo ali, ó. mesmo que era cm estestre o mar pra praia. Tchau, tchau. Sangue. Tele 카� Size. Uma pstec66 e tremendo uma wäreieação de Ichaz.